Eu vou, eu vou participar, batizado eu sou, fora não dá, não dá pra ficar. Batizado eu sou, fora não dá, não dá pra ficar. Meu abraço fraterno a você querido amigo e irmão. Continuamos nossa reflexão sobre a participação na vida da igreja. E desta vez vamos tratar da participação e da sustentabilidade econômica da igreja. Vendo alguns de nossos irmãos católicos que deixam a comunhão da igreja para se unir a outras comunidades cristais, eu me pergunto, por que este irmão, enquanto era um católico meio morno, não se sentia responsável por cuidar da manutenção, da evangelização e das estruturas? Mas quando entrou numa outra igreja, logo entrega os seus 10% selados de dízimo. E com alegria o faz, nunca faltando com sua contribuição. O católico, na maioria das vezes, parece que dá um mínimo. Se queixa e nem se apercebe de que, comparado a outras igrejas, nós pedimos tão pouco. Isso se dá porque talvez este católico não tenha clara identidade de ser parte da igreja. E também porque nós não estamos motivando o suficiente. É verdade que em algumas paróquias a consciência do dízimo vem crescendo. E isso é muito bonito. Mas ainda se deixa muito a desechar. Batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, fomos enxertados na comunhão divina para participarmos de sua vida. O Deus Comunhão gosta de reunir seus filhos e filhas. Ele não quer conduzir e salvar ninguém isolado. E sim, em comunidade. Igreja é comunhão e participação de vida. Comunhão e participação na missão. Precisa ser comunhão e participação também na economia. A manutenção da vida e da missão da igreja não pode ser resolvida adequadamente se não for num contexto de comunhão e participação. Uma forma bela é todos os membros contribuírem também financeiramente, segundo suas possibilidades. Este é o sentido do dízimo. O dízimo é instrumento para construir a igreja, comunhão e participação. Oferecer o dízimo é sinal de amor à igreja que nos comunicou o maior dos tesouros, a graça que Deus nos dá em Cristo. É sinal de que somos membros vivos, ativos e corresponsáveis da comunidade reunida por Jesus. E assim, a igreja tem a liberdade para caminhar com os próprios pés, sem ter que fazer alianças ou recorrer a formas de arrecadação que não são coerentes com o Evangelho. O dízimo é a forma comunitária, participativa e solidária de manter a igreja e sua missão. Todos os batizados são convidados a oferecer o dízimo na comunidade. Não é taxa, não é imposto, nem qualquer outra obrigação jurídica. Também não é esmola, pois a igreja somos nós. E ninguém dá esmola para si mesmo. Só pode dar esmola para a igreja quem está fora dela. Quem está dentro apenas exerce o direito e o dever de estar em comunhão. Uma paróquia e comunidade emperrada por falta de recursos é uma denúncia contra os seus membros. Ao falar do dízimo, nós estamos atrás de contribuintes, mas de membros autênticos para a igreja. A igreja cresce em qualidade quando cresce a comunhão e a participação mediante o dízimo. De quanto deve ser a nossa colaboração? A palavra dízimo quer dizer 10%. Mantemos a palavra bíblica dízimo, mas não estamos pensando em números. Interessa-nos o espírito do dízimo. Cada família ou pessoa decide o quanto vai oferecer ao Senhor por mês. Segundo se propõe em seu coração. Não de má vontade, nem constrangido. Pois Deus ama a quem dá com alegria de São Paulo. Poderíamos dizer que o dízimo é 100%. Isto é, a oferta do dízimo é um sinal de que apostamos tudo no reino. É uma expressão de que estamos 100% comprometidos com Jesus na sua igreja. Por isso, devolver o dízimo também é participar. E para a nossa reflexão, vamos nos perguntar. Eu tenho consciência de que devolver o dízimo é participar e ser igreja? Se já devolvo o dízimo, faço isso com espírito de serviço e compromisso ou de obrigação e comércio? Que cada um de nós possa crescer nesta consciência que somos igreja, participando efetivamente também deste compromisso de manter o trabalho de evangelização que a igreja realiza na sua caminhada. Um abraço a todos e que Deus vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.